E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje é monstro, é épico, porque eu vou tá passando a dica que a galera aqui do meu clã tá utilizando e eles tão entrando direto nos torneios, tão conquistando primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e tão ganhando vários baús abrindo aí e vindo várias cartas top aí pra ele poder tá upando o deck dele, entendeu galera? Então vamos lá, eu vou tá explicando pra vocês, sei que tem muita gente que sabe e tem muita gente que não sabe, então vamos lá, vocês tem que ficar aqui ó galera, pesquisando aqui ó, tem que ter paciência, vai tentando entrar aí como a hora você acha, Quem joga Clash of Clans sabe do que eu tô falando, aqueles caras que fazem push lá, fica naquela nuvem lá, fica 3 horas procurando uma vila pra atacar, quem tá no farm fica também muito tempo procurando a vila pra farmar, Porque até você achar aí, vila ideal pra você invadir, entendeu galera? Aqui é a mesma coisa cara, só que aqui você tem que insistir nos torneios, entendeu? É papo de meia hora, uma hora, duas horas, três horas procurando, entendeu? Mas tem que ter paciência, tem sempre que estar renovando aqui ó, vai na lupa, e o melhor horário pra quem é brasileiro conseguir entrar nos torneios galera, É de madrugada ou de manhã bem cedo, por quê? De madrugada galera tá dormindo, de manhã cedo tem uma galera que saiu pro trabalho, tem outra galera que saiu pra escola, Tem a galera que tá dormindo, entendeu? A estratégia é essa, agora se você tiver um tempo disponível, você tenta a sorte que uma hora você vai conseguir, entendeu? Tem que ter paciência, insiste, insiste que você vai conseguir, entendeu galera? O que eu tenho pra vocês hoje é essa dica aí, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer, tomo junto, abração, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança